Manete que é o seguinte, cada hora que se passa, cada minuto que se passa que eu fico com a raiva de tu Fim de rapariga, tu eu vou encontrar tu, eu vou encontrar tu Nem que seja embaixo da sala da tua mãe Fim de rapariga Esse caba safado acabou, acabou com a seleção do Brasil Acabou com a cova do mundo do Brasil E veio porque você não podia ter dado banho em mim não Você é o fim de rapariga Por que tu não vem pra casa? Vem pra casa porra Vem pra casa, vem pra casa que eu quero conversar com tu Vem, vem caba safado, vem filho de rapariga Vem caba safado, eu já procurei tu e tudo quanto é lugar Mas 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 eu vou te encontrar filho de rapariga Eu vou pegar tu caba safado, o que tu fizesse Tu acabasse com a cova do mundo do Brasil Caba safado E aí E aí E aí E aí